A gente vai fazer uma centopeia humana. Entendi. Deixa eu mostrar um negócio da hora pra vocês, ó. Tá vendo onde meu dedo tá apontando, ó? 3, 2, 1, e... Ah, eu não tô entendendo, não. Acho que era pra ele apontar pro arrolado dele, mano. Mas eu acho que não saiu como eu estava esperando. Obrigado pela atenção de todo mundo. Como é que funciona isso aí? Como é que eu faço a centopeia humana? Tu entra, gruda na bingola do outro. Enganche mim aqui direitinho com carinha. Segura a control. Ai, delícia de control, boa. Vamos lá, vamos lá. Skid, vem. Tá funcionando, tá funcionando. Ó, não tô nem encostando, tô nem encostando. Bora, 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 bora. Ó, vamos fazer um dragão, mano? Por que que sou eu tô fazendo? Dragão mesmo! Meu Deus! Meu Deus! Que despeitou, velho. Desculpa. Não pode deixar de notar que a sua bingola é meio falha. A bingola do meu querido amigo Fuji está descontrolada, gente. Ah, minha bingola não quer... Segura a control, Fuji! Eu tô segurando! Ele é conhecido por ser precoce, mano. Fuji! Segura a control, boa, foi? Acho que foi. Caraca! Um tem uma bingola descontrolada, o outro é precoce. Só temos pessoas altamente diferentes aqui. Agora eu acho que não vai mais desludar. Tá bem dudado na tua boca aí, minha bingola. Ah, então é assim que os carros reproduzem? É assim mesmo. Na moral, na moral, na moral. Na moral! Eu tô conectado em ti ainda, bingola. O bingola descontrolado. Eita porra. Mas eu tô em ti? O bingola está indo pra Hogwarts velho. Pra mim tá normal. É só eu segurando os três aqui atrás de mim. É verdade. Mano. O Bic já tá em Hogwarts, já, velho, não tem como. Entra no carro do Pai. Quer apostar corrida? Corrida? Que isso? Meu filho. Como tu acha que eu vou apostar corrida enquanto eu entrei isso? Ô, Sozones. Pera aí, Skid, 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 Skid. Ê, Sozones, agora você tá com a Bic. Sozones é broxa, ele é velho broxa, cara. Eu tô tentando, mas... Bota o carro do Neone pra dar aquele impulsão. Pode ir, pode ir. Exatamente. Meu Deus! O que? A gente tá aqui parado. É o quê? Eu subi e voltei. Ué? Vocês estão perdendo em mim? Hoje a gente tá chegando topingola. Eu tô aqui. Gente, o que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Nossa, nossa, eu tô bugado, eu tô bugado, eu tô bugado. Meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Mano, agora eu consigo ver o Neone. O que é pra direita ou pra esquerda? Spawn. Direito. Não foi bem isso que ele quis dizer, eu acho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Solta aí, ele já tá fumaçando. Tá fumaçando, Pipo. O Pascal vai... A próxima página que ele enxerga aqui de pôde. Não, a gente tá em órbita. A gente tá em órbita, Neone. Eu tô girando um no outro. Tem pica, rapaz, sabe? Tem pica, rapaz.